Vocês vão ir na Cachoeira Paulista, que é na Canção Nova, no Mosteiro de Frei Galvão. Os acolhidos da Fazenda da Esperança Nossa Senhora das Graças estão recebendo as primeiras orientações para a viagem peregrina. Faltam poucos dias para a saída. Só aqui da Fazenda da Esperança de Caxias sairão 41 acolhidos para a peregrinação que começa dia 1º. Se juntarão a outros num total de 250, que irão também das cidades de Coroatá, Picos, Oeiras, Balsas e Campo Maior. E vão visitar templos importantes no estado de São Paulo. Entre os dias 1º e 9 de outubro, eles vão visitar a Basílica de Aparecida, o Centro Religioso Canção Nova em Cachoeira Paulista, o Mosteiro de Frei Galvão e Fazenda Mãe em Guaratinguetá. A viagem é uma formação, é uma peregrinação única, é um sonho que todo jovem religioso gostaria de estar lá nesse momento. Acredito que muitas pessoas que acompanham a Igreja Católica gostaria de estar nesse momento. E Deus proporciona a cada um desses que são os últimos, que hoje se tornou os primeiros. Os recursos para a viagem foram conseguidos com a realização de um sorteio, promovido por eles mesmos. Avisar a todos que o ganhador foi seu frutuoso da Silva, da cidade de Timon, que foi contemplado, recebido o prêmio pelas mãos do nosso Dom Vils Basso, que é o nosso bis, que também agradeço, por ajudar e estar sempre aí lutando pela nossa força e a nossa perseverança e um dia voltar à sociedade. Os internos estão cheios de expectativas para a partida. E eu creio que vai ser uma felicidade imensa. Acredito que sim. Estou muito ansioso, contando as horas para participar dessa viagem. Estamos indo em busca dessa formação, né? Santuário da Aparecida, Fazenda Mãe, em busca das nossas raízes, do nosso carisma da esperança. Ex-recuperando, o Pernambuco Sebastião Júnior está livre das drogas há sete anos. Veio a Caxias trazer sua colaboração e trocar experiências. E hoje eu estou aqui para mostrar para eles que ele pode também ser o que eu sou hoje, sete anos limpo. E ter a graça de Deus e mostrar a todos que nós somos capazes de vencer na vida, ser uma pessoa diferente, agradecer a Fazenda por receber todos nós, como filho, como ser humano. E ter a graça, né? De ser um ex-recuperante da Fazenda da Esperança. Enquanto isso, continuam aqui, bem acolhidos, em casas confortáveis e com suas atividades diárias, na cozinha, no campo e na pausa diária para as orações. O nosso em cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas. E, para finalizar a reportagem, fizeram questão de um agradecimento especial a todos que colaboraram para a realização da viagem. Obrigado, povo caxiense! Aplausos Obrigada.